Olá, vou demonstrar para vocês esse chalé alemão Floresta Negra. É um chalé com a raid e o pastor, pastor de ovelhas. Ele é mecânico à corda, corda 24 horas. Lindos, muitos detalhes feitos à mão. Esse aqui, todos os dias, você puxa as correntes com os pesos até em cima. O cuco sai uma vez na meia hora e na hora cheia correspondente à hora que estiver marcando. Jovem reto Jovem reto O cuco Jovem reto Obrigado.